Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangara é feita de amor Minha rainha é a deusa do mar Nossa jangara é feita de amor Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangara é feita de amor Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangara é feita de amor Ai ai ai, que encanto nosso saber brilhando ao luar Ai ai ai, que encanto nosso saber brilhando ao luar Minha rainha é a meusa do mar, nossa chancada é feita de amor Olá pessoal, hoje em dia, eu vou falar um pouco assim, então eu vou falar um pouco assim Hoje em dia, eu vou falar um pouco assim, eu vou falar um pouco assim Eu vou falar um pouco assim, ok? Agora eu vou falar um pouco maislib топos Como vamos trabalhar no liebe, конечно ou não Como nós podemos falar um poucoagement e um pouco de rastreio Bom dia, agora vamos Aunque nós vamos falar um pouco de rastreio Quando vamos falar um pouco apacoeling Vamos ver como um pouco de rastreio Vamos ver um pouco em aqui O que é isso? Eu vou te dar uma olhada e a gente vai te dar um dia e vamos ver o vídeo de novo Vamos lá. Ok, vamos lá. Minha Rainha é a Deusa do mar, nossa chancada é feito de amor Minha Rainha é a Deusa do mar, nossa chancada é feito de amor Ai ai ai, Sell terminals Essa galera depois pela 어디? Essa galera agora viu várias dias até lá Deixar aqui um lugar justamente para rodar Maravilhoso mesmo Aqui está tudo Minha Rainha é a Deusa do mar, nossa chancada é feito de amor Minha rainha é a deusa do mar, nossa jangada é feita de amor. A gente está aqui com um salão de as pessoas que fazem isso. A gente está aqui com um salão de água. A gente está aqui com um salão de água. Como é que você ganha? Como é que você ganha? Como é que você ganha? Você está com um gashão. Vou dar uma panela Não vou dar uma panela Vou dar uma panela a o o o o o o o o Então vamos fazer o prateiro. Por mais não isso pode ser muito bom. Então vamos lançar aquele rango. Bom que vamos fazer esse malo. O que é que eu não? Obrigado, está bom. Vamos lá. 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 Vamos lá.